Olá, muito boa tarde pra você, são 12 horas e 45 minutos, o Jornal em Tempo de Hoje, 22 de abril, já está no ar. Muito obrigada a você que está acompanhando esta edição especial pelo Facebook. A gente começa esse sábado, infelizmente, falando de violência. Uma pena, né? E o caso, dessa vez, envolve um PM aposentado. Ele foi vítima de latrocínio, aquele caso de roubo seguido de morte, lá na zona leste da capital. Segundo as testemunhas, ele teria reagido. E, gente, reagir, você sabe, nunca pode ser uma opção. Vamos ver a reportagem. O velório foi nesta igreja adventista, no Oswaldo Frota. Por aqui, muita tristeza. Meu filho era um filho bom demais, me ajudava muito. Eu não sei daqui pra frente como é que vai ser a minha situação. O sargento aposentado, Marcos Aurélio, foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, na noite desta sexta-feira, por volta das 7h40 da noite, no Jorte Teixeira, Zona Leste. Tudo aconteceu nesta lanchonete. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, a vítima estava comendo quando foi abordada por um casal em uma moto. Eles roubaram a carteira e o celular do sargento. Um deles, ao perceber a reação da vítima, atirou e, logo depois, a dupla fugiu. O PM foi atingido por três disparos, no peito, costas e barriga. Ele chegou a ser socorrido pelos populares, mas morreu a caminho do Hospital Platão Araújo. Segundo a família, ele estava acompanhado de uma mulher, mas não se sabe se ela tem alguma participação no crime. Meu irmão era uma boa pessoa, um cara trabalhador que gostava de fazer a coisa certa. Eu acho que a polícia vai ter que averiguar isso aí e, com certeza, a justiça de Deus não falha. Outros dois homicídios foram registrados na noite desta sexta. Um homem foi executado com pelo menos sete tiros no Novo Israel, na Zona Norte. Já na Zona Oeste, um homem de 24 anos, apontado como autor de um assalto a uma padaria, foi morto no Beco Buriti, na Compensa. Ele foi atingido por diversos disparos. E esse não é o único caso que envolve PMs, que está em investigação. A Corregedoria da Polícia Militar ainda apura o que aconteceu entre um tenente e um soldado ontem, no Santo Antônio, na Zona Oeste da capital. Esse vídeo mostra os dois carros, um ao lado do outro. O tenente e o soldado trocam tiros. O tenente ficou ferido na mão e na perna, foi levado para o pronto-socorro e liberado. A Corregedoria investiga duas versões, briga de trânsito e emboscada. Se for comprovado, o soldado que feriu o colega pode até perder a farda. O tenente, identificado como Isley Silva, já responde a processos criminais e administrativos. Em nota, a Polícia Militar disse que o caso é apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da instituição e que está em processo administrativo. A assessoria não soube responder se os dois continuam trabalhando ou foram afastados. A gente muda de assunto agora porque faltam poucos dias para o Dia das Mães e essa data costuma levar muita gente aos cemitérios. Filhos vão visitar os túmulos e fazer homenagens. Por isso, o trabalho de limpeza nos cemitérios da capital, que começou há mais ou menos uma semana, se intensificou hoje. Há três semanas, para o Dia das Mães, os cemitérios da capital passam por mutirões de limpeza. Nesse cemitério, no Morro da Liberdade, Zona Sul, a equipe de limpeza é formada por 35 funcionários. Quem dá as orientações e fiscaliza o trabalho por aqui é o Adriano. Aqui nós temos uma equipe de 35 pessoas, são quatro roçador, aí são quatro puxadeiras, quatro na vassoura, aí quatro no carrinho. A gente vai dividindo assim, conforme a necessidade do trabalho que a gente vê, onde está impactando mais, a gente vai disponibilizando pessoas para que o trabalho siga normalmente. A maior parte do mato, que estava alto, já foi retirada. E se o clima ajudar, até a próxima segunda-feira o trabalho deve ser concluído. No cemitério Santa Helena, no São Raimundo, Zona Oeste, os trabalhos de limpeza ainda não começaram. Quem está fazendo esse serviço, por enquanto, são os próprios funcionários do cemitério, quando são contratados pelas famílias. Mas a manutenção das sepulturas está praticamente parada. Seu Luiz, que trabalha há 10 anos nesse serviço, disse que nunca esteve tão ruim de trabalho como agora. Antes de dar a ponte funcionar ali, era uma coisa, e agora não. Dá menos pessoa, né? Como eu terminei de falar, um vem, já vem para barrer, vem para fazer o serviço dele, né? A gente pega algum serviço, né? Dona Jacira perdeu a mãe há 14 anos. Ela veio de Boa Vista, Roraima, só para fazer a limpeza na sepultura. Mas não esperava encontrar o cemitério em tamanho estado de abandono. Você está vendo, a gente mesmo tem que fazer a limpeza, a manutenção, porque eles mesmos estão tomando de mato desde lá da frente até aqui. Isso é horrível. O mutirão da Semusp vai passar pelo cemitério Santa Helena até a semana que vem. No dia das mães, pelo menos 50 mil pessoas vão fazer visitas nos seis cemitérios da capital. E olha, lá em Manacapuru, o corpo do pescador de 42 anos que caiu no rio foi encontrado ontem à tarde. Segundo o corpo de bombeiros, o corpo estava a 12 metros de profundidade. Os familiares dele disseram que o pescador estaria sentado na beira de uma embarcação, teria tido um mau súbito e caído na água. As buscas eram feitas desde a última quinta-feira no Rio Solimões. E daqui a pouco a gente mostra a confusão que aconteceu ontem em um shopping aqui da capital por causa de uma suspeita de bomba. Tem também informações sobre o Festival de Ópera, que já tem data, hein? E ainda nesta edição, o que é mito e o que é verdade sobre o bodó. Já almoçou? Não? Então espera aí, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta e já já eu te conto essa história.